Eu tinha curiosidade enorme de saber um monte de coisa, tinha muita curiosidade e eu não sabia direito o que eu queria saber, não sabia se estudar biologia era a coisa que eu queria mesmo ou se eu queria estudar outra coisa. Eu acho que o importante é seguir a curiosidade, entender o que você gosta mesmo, fazer o que você gosta, estudar o que você gosta, o que te interessa e não só as coisas que as outras pessoas acham que é importante você aprender. Foi uma aula específica de biologia de um professor que ele substituiu, é uma professora que ficou doente e deu uma aula fantástica e daí eu falei, ah, eu quero estudar biologia. Depois eu fui falar com ele depois da aula, daí ele me deu um livro para ler. Eu fui me apaixonando, mas eu lembro o momento exato da decisão, muito gozado isso, é raro. Tinha uma professora de biologia que ficou doente e ela mandou o marido, que era um professor da USP, chamado Magalhães, substituir ela. E o cara chegou lá, acho que não sabia o que ele tinha que dar da matéria e ele falou, deixa eu dar uma explicação geral sobre biologia. E daí ele juntou todas as coisas. Numa aula, acho que, sei lá, não lembro se foi uma hora, uma hora e meia. Ele juntou o que era a diversidade biológica com a evolução, demonstrou que a diversidade e a evolução tinha a ver com a genética e essa diversidade tinha a ver com a ecologia. E todo aquele monte de coisa que eu estudava de biologia, não tinha ainda nunca cristalizado, mostrando que a biologia tinha uma certa unidade. Eu nunca tinha entendido isso. Eu acho que estava no segundo colegial, no primeiro eu não lembro bem. Eu vi aquele troço e foi porque o cara não sabia que matéria que a mulher estava dando, entendeu? Se ele soubesse que estava dando mosquinha e ele ia dar uma aula de uma hora de mosquinha, provavelmente não teria virado biólogo, né? Mas ele fez essa coisa geral e eu falei, esse troço é muito legal.